Provérbios 8, 34 a 46 Felizes os que me ouvem, diz a sabedoria, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. A sabedoria é descrita como oculta atrás de portas fechadas. Aqueles que desejam encontrar sabedoria devem esperar pacientemente até que as portas sejam abertas. Há um ditado rabínico que diz que existem três pré-requisitos para alcançar a sabedoria. Chegar cedo à casa de estudo, para entrar assim que as portas se abrem. Permanecer na casa de estudo o dia inteiro, até tarde da noite, até que as portas se fechem. E frequentar regularmente a casa de estudo, todos os dias. A sabedoria é uma dádiva, uma revelação. Algo a que se tem acesso apenas quando suas portas se abrem. Mas a sabedoria é também uma recompensa para aqueles que se aplicam e que a desejam e que a buscam com diligência e perseverança. A razão por que devemos nos aplicar na busca da sabedoria é que sabedoria é uma questão de vida e morte. Isso quer dizer que a sabedoria não é um fim em si mesmo. O fim é a vida. A vida depende do favor do Senhor. O favor do Senhor é concedido a aqueles que o desejam e que o buscam. Os arrogantes que desprezam a sabedoria, os indolentes que não se aplicam à busca da sabedoria, os tolos que se recusam a ouvir a voz da sabedoria, todos eles encontrarão a morte, isto é, no máximo sobreviverão, mas não chegarão a conhecer o que é vida. E quem não conhece o que é a vida está morto, ainda que sobrevivendo. Esse é mais um provérbio sobre viver, porque viver é mais que sobreviver.